Como é que faz pra se manter em meio ao caos Ter esperança mesmo sem ver o final E pra superar, perder alguém que mude mais E essa sensação de que não sou capaz Vivendo Vivendo Eu só não vou parar Porque tem muita vida pra acontecer Não vou parar De alguma forma vejo amanhecer Não vou parar Porque tem muita vida pra acontecer Não vou parar De alguma forma vejo Não vou parar E pra superar, perder alguém que mude mais E essa sensação de que não sou capaz E essa sensação de que não sou capaz De alguma forma vejo De alguma forma vejo amanhecer Não vou parar Não vou parar Não vou parar E essa sensação de que não sou capaz E essa sensação de que não sou capaz